E aí, galeras, beleza? Vamos jogar agora o Creatures Inc. Um jogo... Nossa, o que é isso aqui? Ih, galera, passou mal os bocados aqui. Um jogo que é você contra a rapa, não contra a galera. Nossa, tem um cara sentado aqui. Esse não tá muito com pressa de matar as criaturas. Como que é a história do jogo? Ó, eu vou pegar as armas aqui. Vamos escolher o machado de incêndio? Não. Olha, a arma do cara do Walking Dead. Ué, mas não tem arma que atira? Só essas armas horríveis aqui? Ah, parece que tá melhorando. Nossa, é essa aqui mesmo que eu quero. Shotgun. Quanto que eu tenho de dinheiro? Zero de dinheiro? Entendi. Deve comprar a primeira? Nem essa. Nossa, então cai fora. Vou ter que procurar meu próprio dinheiro, minhas próprias armas. Então, esse mundo tá cheio de criaturas. É um jogo de sobrevivência. Então eu vou sair nesse mundão sem dinheiro, sem armas, sem nada. Pra ver se eu vou conseguir sobreviver e ver se eu consigo dinheiro também. Pra que eles querem dinheiro? O mundo acabou. Ó, encontrei uma casinha ali, mas tem uns monstros. O que eu posso fazer? Eu não consigo nem dar soco. Ah, não é possível. Ó, os monstros estão lá longe. Eu vou tentar entrar nessa casa aqui sem os monstros pra me ver. Será que vai dar certo? Abre a porta, vai. Abre, vai. Fecha a porta, vai. Fechou. Ih, dá pra pegar plástico. O que mais? Pão? Nossa, não tem desvantagem. Isso aqui. Partes mecânicas. Vamos vender tudo. Ih, o monstro, sai. Vaza. Ele consegue passar pela cerca? Não consegue. Uff. Cara, eu quero entrar naquele silo. Ih, o monstrão conseguiu sair de algum jeito. Deixa eu vazar. Não tenho condições de lutar contra ele agora. Será que sou mais rápido que ele, pelo menos? Mais ou menos. Vamos ver o mapa. Nossa, é o mapa mais feio que eu vi na história dos jogos. E achei uma casa. Nem lembro mais de onde que eu vim. Ih, a casa tá com a porta aberta. Fecha essa porta. Fecha a porta. Uff, acho que o monstro não entra na porta. Menos mal. Vamos sair pela outra. Ixi, na outra porta também tem monstro. Nossa, olha o tanto de bicho que tá atrás de mim já. Nossa. Ainda bem que as casas têm duas portas. Uma do fundo e outra da frente. Porque senão, ia ser difícil fugir desses bichos. Não, olha onde que eles deixam a carne. Uma carne em cima do sofá limpinho. Ixi, onde que é a minha base? Que eu já tô perdido. Será que é essa? Eu nem lembro mais. Sei que tem um tiozinho lá em cima bem de boa. Vamos ver se conseguiu vender essas coisas que eu peguei. Mas o carinha só pende. Ele não compra nada meu. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Ô, quer comprar uma maçã? Quer comprar uma carne que tava em cima do sofá? Ah, esse cara vai me pagar 4.500 pra eu resgatar o cachorro dele. Mas eu não posso fazer a missão ainda. Olha o que eu achei. Agora dá pra brincar. E aí, tia? Só de boa ir curtindo a sombrinha no apocalipse? Você tá bem vestido, hein? Ô, tio, não tá com calor aí, não? Que isso? Vai queimar as costas aí. Peraí, quer dizer que se eu matar uma aranha eu ganho 100 dólares? Cadê aquele bicho da outra fase? Eu acho que era esse, né? Vamos lá matar os bichos, ó. É o cara totalmente preparado, ó. Vê que ele já fez um treinamento de machado, ó. Nossa, o cara nem sabe pegar no machado. Ah, com taco de beisebol ele tem habilidade. Cadê vocês, monstros? Quero ganhar uns dinheiros. Ô, tá tudo bem aí? Tá vivo? Eu vou levar ele lá pra base e ganhar 100 contos. Não tem desvantagem. Vamos lá. Eu sou muito personagem nesse jogo. E ele não sabe pular cerca. Só que eu não lembro direito pra onde que é, tá? Mas fica tranquilo que eu tenho um mapa. Horrível. Tá, eu confesso. Tô perdido. Não tinha visto esse trem ainda. Achei que nossa base tava aqui na frente. Vamos, corre. Você tava bem até pra quem tava se arrastando, né? Oba, ganhei 100 dólares. Vamos ver o que dá pra comprar. A pistola custa 1.500? Não é possível. Vou comprar um negócio de gás? Não. MV 100 maçãs aí, por favor. Será que eu vou ter que andar quase 1 quilômetro? Opa, tem um carro lá embaixo. O carro sempre tem coisa. Ah, dá pra dirigir os carros? Ah, aí sim. Esses aqui acho que não dá pra dirigir mais, não. Já passaram da cota de batida. Dá uma olhada como o cara dirige. Ele fica com a mão na porta, com a mão pra fora, com o bastão. Que coisa maluca. Tem uns lobisomem aqui, ó. Dá pra atrapelar eles? Ixi, não vai abrir a porta. Ih, será que eles aprenderam a abrir a porta? Vou atrapelar eles de ré. Vamos ver se dá. Dá ré. Não, não dá. Vaza. Vou pegar a velocidade, hein? Agora vai. Ué, eles estavam aqui. Sumiram. Ai, ai, ai. Aperta Z pra fazer o quê com o veículo? Só acho papel, plástico, nada de arma. Por nada não, mas tá voando essa roda da frente. Agora voltou. Encontrei uma comunidade e um avião caído aqui. Olha lá. Primeira vez. Eu contra o monstro. Vai, bate nele. Ixi, ele tá tirando vida. Vai, bate. É, acho que ele matou. E eu voltei agora, como uma menina. Acho que eu morri, né? Começou do zero, pelo jeito. Ah, posso colocar essa que escolheu o carinha que eu quero. O militar ou esse cara aqui muito transudo. O que adianta pegar arma? Não serve pra nada. É, vai chegar um lobisomem e eu vou fazer assim nele, ó. Ah, dá pra cortar madeira? Será que eles compram uma madeira? Vou cortar da floresta inteira. Vou virar madeireiro. Só mais 15 árvores. Só faltava eles não comprarem madeira. Ah, madeira serve pra construir uma casa. Vou fazer primeiro uma mesa. Como é que faz? Ó, só rápido de fazer mesa, hein? Ficou bonito. Acabaram minhas madeiras. Vamos fazer mais madeira. Eu tenho que pegar a madeira de verdade. Daqui a pouco vai virar um deserto isso aqui. Aqui, ó, era tudo árvore na minha época. Fiz uma janela aqui com vista pras árvores. Enquanto eu não corto elas. Entrada lá pra base. Pronto, fechou. Fiz minha casa. Agora eu não sei pra que serve fazer uma casa. Ó, que lindo que ficou. Dá pra pegar pedra também? Com um machado? Entendi. Não, esse monstro aqui eu tenho que conseguir matar. Não é possível. Esse é mais fácil que o outro, eu acho. Aí, mata. Vai, mata. Eu acho que eu matei. Cadê a minha recompensa? Eu quero o dinheiro dele. Ó, outro monstro ali. Combate é eletrizante nesse jogo, quer ver? Aí, ó. Sorte que ele fica parado quando eu bato. Ó, tô matando os caras cada vez. Ó, fez barulho de dinheiro, vamos ver. Ah, tenho 500 de dinheiro. Cada um vale 100. Aí sim, vou ficar rico, vou comprar uma arma. Ele solta fogo, não é possível. Ó, vejo você e só enxergo moedas. É, eu morri pra ele, mas pelo menos eu continuo com a grana. Então, vamos lá. Ainda bem que não anoitece aqui, senão o negócio ia ficar louco. Ixi, agora tem muitos daqueles, cara. Consegui matar um de cada vez, mas mais que isso não. Será que eu consigo vários? Vamos ver. Ah, bom que um para e os outros param também, ó. Um morreu. Só não solta fogo, por favor. Ó, o cara fez uma flexão ali. Ah, não, ele tá levantando. Como é que você não morreu? Ah, eu ia levar o cara lá pra cidade, mas ele não anda de carro? Que negócio é esse? O cara sumiu? Ah, ele tá aqui comigo, ele só não aparece dentro do carro mesmo, ó. Ó, olha ele dentro. Ele não tá dentro do carro. Por que não apertar o M dentro do carro? Tem que sair do carro, marcar no mapa onde eu quero ir. Ele não tá marcando também. Marcou, agora eu posso ir pro carro. Aqui tem cara de que vai ter alguma coisa boa. Ih, mas tem um monte de bicho. Deixa quieto. Pensando bem, eu vou voltar lá. Cada bicho eu ganho 100 pontos. Será que o cara vai me ajudar ou vai me atrapalhar com o bicho? Vamos ver. Opa, armamento. Só falta a pistola. Não quero garrafa d'água, eu quero pistola. Ah, cereal sim, cereal eu quero. Mais um cara aqui, se arrastando no chão. Vamos todo mundo, vou pegar pra fazer um exército. Vamos junto? Ah, um que sobrevende cada vez. Ó, desculpa aí, eu vou ter que levar um e depois eu te levo. Tá, o carro cabe cinco, mas você não pode ir. Ei, não me apressa não, cara. Deixa eu procurar os itens aqui. Se você quiser ir logo, pode ir sozinho com esse carro aqui, ó. Nossa, o carro capotou total. Volta ao normal, por favor. Tem bicho em volta. Não vai dizer que explodiu ou eu morri. Parece que sim. Vai, sai daí. Eu tô embaixo da terra, que não fui pro céu. Eita, tá caindo chuva de meteoro? Não é possível. Como assim, cara? A gente tem que acabar com os lobisomens e com os extraterrestres também? Não é possível. Vai, por favor, fala que eu posso comprar alguma coisa, vai. Nossa, arma de gravidade, como assim? Esse revólver é exatamente todo o dinheiro que eu tenho. Acho que eu vou comprar o mais baratinho. Essa é a pistolinha meia boca, vai. Vamos comprar essa e a arma dela. Armamento aqui, ó. Vai, gastar tudo em bala. Agora vai, hein? Ah, agora ninguém me segura. Tem uma pistola... Ué, cadê as balas? Acho que tinha comprado a bala errada. Essa é a bala certa, então vamos. Agora sim. Nossa, parece uma arma bem ruim. Ó, eu vi meus trilha cadente. Vários. Pra que lado eu deixei meu carro mesmo? Esqueci já. De noite fica mais iluminado que de dia. Aí sim. Cadê os bichos agora? Vem? Olha lá. Três tiros, mata esse. Ué, agora não tem pra ninguém. Fica atrás da cerquinha. Um, dois, três. Opa, não morreu ainda, não. Tem que cercar na cabeça. Esse bicho só tem cabeça. Não, não morre, não. Ah, tem que carregar. Ai, carrega, vaza. Como que eu fiquei tão machucado? Aquele kit médico que eu peguei agora há pouco. Do lado da ambulância não tem nenhum kit médico? Aí, primeiros socorros. Ah, o inventário é no tab, não é no i. Tô cheio de bala. Ah, eu posso fazer uma mesa de criação e depois posso fazer uma shotgun. Aí sim. Ixi, tem uns monstros atrás de mim. Nossa, daqui eles me mataram primeiro. Recarrega, vai, carrega logo. Tem muito bicho. Recarrega, vai. Vou acabar as balas, não vou matar os bichos. Só mais 30 balas. Nenhum bicho morreu ainda. Tenta acertar na cabeça, vai. Sério que nenhum vai morrer? Pistolinha mequetré. Eu vou cruzar o mapa inteiro. Ah lá, vieram mais. Ih, fiquei prensado. Vocês não desistem, né? Acabaram as balas. Agora vaza. Corre. Não dá tempo de recarregar. Vou tentar pegar meu machado. Vai de costas, vai. Ah, dá pra acertar. Melhor jeito. Vai devagar. Ó, matei um. Matei outro. Ih, mais um. Nunca acabam esses bichos. Ah, eu posso tentar entrar numa casa que eles não entram. Eu acho. Ufa, dá pra carregar. Ah, agora tem 200 tiros. Será que dá pra tirar neles aqui? Carrega primeiro. Será que dá? Ah, mas assim fica fácil. Ele não entra na casa. Só pegando os dinheiros. Mas eu não passo também. Então é isso aí. Agora eu tô forte, hein? Agora eu tô corajoso. Cheio de tiro. Então esse foi o Creatures Inc. Um jogo lançado no dia 22 de março de 2019. Um jogo de sobrevivência. Dá pra jogar vocês e seus amigos contra esses bichos muito loucos. Falou! Game over.